Olá, bom dia você que nos assiste aqui, estamos direto de Santana dos Garrotes Vai ter o campeonato futsal da terceira idade, o time que já está formado aqui Olha aqui, na zaga temos o Geraldo Olha o Mané Fulor aqui, vai ser o pivô do nosso time Tem aí o de cabeleireiro, vai jogar no ataque, não vai ter para ninguém não Esse aqui é quem, esse senhor aqui? Atins e Cassimiro Atins e Cassimiro E aqui para fazer igual para todo mundo, vibra aqui o seu pedão Bom dia seu pedão Bom dia Rapaz, que bom, é bom demais estar aqui mostrando esse time aqui da terceira idade Aqui de Santana dos Garrotes O senhor tem quantos anos seu pedão? 92 92 anos O velho macho, criado com rapadura É, com corda Carne de bode Olha aí, vendo? É Coisa boa O senhor sente saudade de alguma coisa dos tempos, velho ou não, seu pedão? É da mortidade, não é? É, rapaz Tinha um forrozinho em pé de serra, tinha? Olha, é o peguinho, para Deus, eu estou abrindo com o Mano Tomor É isso, seu pedão? Naquela época tinha um forrozinho em pé de serra Foi? Tinha um forrozinho em pé de serra É, porra, não é? É dizer que as cabocas não podiam cortar o caba não, né? Se cortasse, acabava o forró É Pois olha aí, pessoal, que maravilha aí essa turma aí, ó A equipe formada aqui em Santana dos Garrotes Pessoal da terceira idade É bom demais, viu? Olha aí, eu mostrando para vocês aí o time completo Muito obrigado a cada um de vocês Vamos postar esse vídeo aqui Para ficar na nossa lembrança Você quer falar alguma coisa aí? Você é o chefe do time aí Mas aqui é o seguinte Não temos o que falar não Que você já falou Mas tem uma rodinha de viola ali? Tem? Às vezes eu vejo uma rodinha de viola ali no seu salão Sempre a gente gosta de dizer que dá uma musicazinha e tal É bom demais Eu gosto da música Eu sou fã da música A música também foi a minha primeira namorada Foi a música Isso, aí eu fiz até uma música A Menina da Calçada A Menina da Calçada É, quando eu canto a mulher fica meio confiado Eu digo eu fiz contigo Rapaz, foi mesmo, senhor Raíssa? Foi, foi Qualquer dia eu vou passar lá no seu salão Para não explicar o negócio dessa música, viu? Tá certo? Então tá bom aí, valeu Valeu Ah, vai ter muita gente que assiste o vídeo E vai ficar feliz, viu? Pessoal que tá fora Que assiste os nossos vídeos E ver o conterrâneo, ver o parente É bom demais Viu, senhor Pedrão? Então muito obrigado, viu? Você e a todos aí Valeu Valeu